Vamos com mais informação então, vamos falar dos protestos que ainda estão acontecendo realizados por profissionais da enfermagem em Porto Velho que buscam pelo piso salarial da categoria. Os profissionais de enfermagem se reuniram em frente ao CPA, região central de Porto Velho, com o objetivo de defender o reconhecimento da validade do novo piso salarial. A expectativa da categoria é que os ministros do Supremo Tribunal Federal revoguem a decisão que suspendeu o benefício. Hoje um técnico de enfermagem no estado de Rondônia recebe em média R$ 1.200,00 alguns municípios com valor inferior ao salário mínimo, com complementação para o salário mínimo. Isso daí não traz dignidade nenhuma, não traz qualidade nenhuma e o profissional precisa ter sempre dois, três vínculos para poder dar uma condição digna à sua família. O Fórum Nacional da Enfermagem chegou a elaborar uma proposta de medida provisória que pode permitir o pagamento imediato do piso e é justamente a expectativa de todos esses profissionais. Segundo o presidente do Sindicato de Enfermagem, Charles Alves, o movimento é um direito de todos. Para você ver a pessoa sair de um plantão de 12 horas sem dormir, sem descansar e estar aqui, isso representa a importância social e também a questão do sustento familiar que esse profissional está dando a esse piso salarial. Durante muitos anos a classe da enfermagem vem lutando para conseguir o piso salarial e a iniciativa de hoje é uma importante ação para fortalecer não só o movimento aqui em Porto Velho, mas em todo o país. Segundo alguns profissionais da enfermagem, a decisão do atual ministro pegou todos de surpresa. Isso porque o impacto financeiro da aplicação desta lei já havia sido amplamente discutida. A Ana Imaculada é técnica de enfermagem e presidente da Associação dos Profissionais aqui de Rondônia e ela acredita na força de toda a classe. Essa é uma luta que já vem há 30 anos, né, que nós estamos galgando essa valorização para a nossa profissão. Trabalhamos muito, trabalhamos em dois, três vínculos para poder dar à nossa família uma vida no mínimo digna, né, porque o nosso salário é muito baixo, né, então assim nós estamos procurando a nossa valorização profissional. Eu amo a minha profissão e é por isso que eu estou aqui hoje, lutando para que um dia, e eu quero que esse dia ainda seja esse mês, amanhã, hoje, o nosso piso seja pago. Não tem nada mais gratificante do que você receber um salário justo pelo que você faz. É, gente, mais do que justo, esses profissionais lidam com a vida, atendem com excelência, dão o primeiro apoio, suporte para as pessoas que buscam por saúde, que buscam por atendimento médico, e mais do que justo eles lutarem pelo piso salarial. Você imagina no interior aqui de Rondônia, por exemplo, um técnico ganhando o seu salário líquido ali de 800, 900 reais, tendo que ir para outro município próximo, para poder fazer outro tipo de atividade dentro da área, para manter ali a qualidade de vida, como mesmo alguns enfermeiros aí falaram nas suas entrevistas. Então, mais do que justo, a classe luta há muitos anos por isso. Da Inara, coloca para mim aquela informação, porque hoje, durante as manifestações em Brasília, tivemos aí uma deputada que falou justamente sobre essa movimentação, e ela espera que sejam aí, seja no prazo curto, retomada essa situação e que o piso seja votado, que seja estabelecido em todo o país. Hoje, por exemplo, os enfermeiros que se reuniram em todo o país, pediram mais uma vez, reforçaram mais uma vez, a necessidade de ter o piso salarial. E essa medida foi suspensa em agosto do ano passado, por ordem do Supremo Tribunal Federal. A lei do piso salarial da enfermagem estabelece aí salários mínimos de 4.750 reais para enfermeiros, 3.325 para técnicos de enfermagem e 2.375 reais para auxiliares de enfermagem. Hoje, em Brasília, representantes, por exemplo, do Fórum Nacional da Enfermagem, foram recebidos na sede do Ministério da Saúde para uma reunião sobre o andamento da medida provisória que estabelece os fundos para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Muitos deputados acabaram se posicionando em relação a esse assunto. A deputada Jandira, do PCdoB do Rio de Janeiro, alegou que a MP está próxima de ser concluída. Isso mesmo. Segundo a deputada, um grupo interministerial formado por membros do Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento, Casa Civil, Ministério da Fazenda e AGU, deverá realizar a edição final da MP que garante os recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Parece que tem uma luz no fim do túnel aí. De repente, nos próximos dias, teremos mais novidades em relação a isso.